Templo de Ótimes ou Templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hoje em dia se encontra em ruínas. Era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo. Feito da civilização grega e do helenismo. Construído para a deusa grega Átines, deusa da caça e dos animais selvagens. Construído no século VI A.C., no porto mais rico da Ásia Menos, do arquiteto cretense Quercifrão e por seu filho. Era composto por 127 colunas de mármore, com 20 metros de cada uma. 200 anos mais tarde foi destruído por um grande incêndio. Atualmente, após sucessivos terremotos e saques. Apenas uma solitária coluna do tempo reerguida por arqueólogos. Alemães, no século XIX, encontra-se de pé. Se Vicky gosta de tipo de conteúdo, já me segue para mais vídeo e... Deixe o like para ajudar. E comenta aí se você já conhecia ele templo. E você já conhecia ele templo? E você já conhecia ele templo? É isso que você já conheceu.